Olá, olá, meninos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, professor Isabel. Na aula de hoje, vamos dar continuidade ao assunto concordância verbal. E vamos ver em específico alguns casos particulares de concordância verbal. Tá bom? Então, vem comigo, vamos assistir a nossa aula de hoje. Primeiro, vamos começar por essa expressão aqui. Vamos lembrar de concordância verbal? Analisando o que está escrito aqui. Nós vai. Como assim nós vai? Está concordando? Esse sujeito nós está concordando com o verbo? Concordância verbal, gente? Só para relembrar, é aquela questão de que o sujeito diz se o verbo vai se flexionar ou não. Nós vai. Está de acordo com o nome padrão? O que vocês acham? Claro que não, não é, gente? Não está. Porque o nós aqui é a primeira pessoa do plural. Então, o verbo tem que concordar com esse sujeito. A forma seria, nós vamos. E o que acontece? A maioria de nós já escutou essa expressão por aí, não é? Não é uma expressão que seja difícil de ser escutada. Por exemplo, escutem aqui, ó. Nós dois não é casal modinha, nós é casal modão. Como assim, Michel Teló? Como Michel Teló diz, nós dois não é casal modinha, nós é casal modão. Como nós é? Olha aí o que Michel Teló fez, gente. Nós é? Não, nós somos. Mas, contudo, todavia, tem toda a licença poética, não é, gente? A questão da musicalidade, da sonoridade para aquela canção, concordância verbal, digamos assim, ia afetar isso. Então, por conta dessa questão sonora, a música, assim como alguns poemas, poesias, alguns textos, eles permitem ao seu criador essa modificaçãozinha de linguagem aí, tá? É a chamada licença poética. O criador pode, por algum motivo de razão estrutural, sonora, qualidade, fazer essa modificaçãozinha. Mas sabe qual é o problema? A gente se acostuma com esse tipo de expressão. Nós passamos a conviver com esse tipo de expressão. E o que acontece? Na hora de produzir os nossos textos, nós cometemos esse erro gravíssimo, não é? Ah, mas eu escutei na música do Michel Teló. Lá tinha, estava assim. Ah, porque eu vi escrito em algum livro de um poeta, de um escritor famoso. Lá estava assim. Beleza, gente. O criador, para essa situação de licença poética, você, enquanto aluno, está produzindo os seus textos, não cometa esse erro, nunca mais. Então, nós vai, nós é, isso acontece lá na música do Michel Teló. Tá bom, gente? Na nossa realidade, por favor, não cometam mais esse erro. Dentro dos primeiros casos especiais, vou chamar a atenção de vocês para o uso da partícula C. O que acontece? Essa partículazinha aqui, algumas frases aparecem ligadas ao verbo através de um tracinho, de um if, não é assim? Então, eu estou chamando de partícula. A partícula C, ela está ligada ao verbo por esse Szinho. O que acontece? A partícula C, na língua portuguesa, ela exerce várias funções. Ela pode ser índice de determinação do sujeito, ela pode ser partícula reflexiva e ela pode ser partícula apassivadora, que é o foco de agora. O que é a partícula apassivadora? O C vai funcionar como partícula apassivadora quando eu tiver o verbo na voz passiva. Aí, você vai perguntar assim, mas o que é mesmo a voz passiva, Isabel? Não lembro mais. Olha, o verbo está na voz passiva quando o sujeito, ele é o quê? Paciente. Ele sofre a ação, não é, gente? Então, sujeito, paciente, verbo na oração passiva. Ok? O sujeito, ele não pratica, ele apenas sofre a ação expressa pelo verbo. Então, se eu tenho um verbo e essa ação verbal está sendo sofrida pelo sujeito, ao ligar ao C, a esse verbo, eu digo que ele aí é partícula apassivadora. O verbo está na voz passiva, então, C é partícula apassivadora. E quando é que eu vou ter essa partícula apassivadora? Sempre, sempre, sempre que o verbo for transitivo direto. Então, a partícula apassivadora, ela só aparece se o verbo for transitivo direto. Você deve estar se perguntando, e o que é o verbo transitivo direto mesmo? Vamos relembrar. Nós temos os verbos intransitivos e nós temos os verbos transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de um complemento. A ação verbal, ela está completa, ela se encerra ali no próprio verbo. Por exemplo, Ana dormiu. Ao falar dormiu, você entende a ação verbal. Mas eu posso até dizer assim, ah, Ana dormiu ontem. Sim, quando eu falo assim, Ana dormiu ontem, esse ontem aí não é um complemento da ação verbal. É apenas uma adjunta de verbal de tempo, está indicando quando a menina dormiu. Mas eu não preciso dizer nada, mas não dormiu, pronto, acabou. Isso é um verbo intransitivo. Já o verbo transitivo, ele pede complemento, gente. Ele necessita de complemento, o sentido dele não é completo. Lembram disso? O que acontece? Por exemplo, eu digo assim, eu preciso. Aí você fala, você precisa? Precisa de quê? Percebe que o precisar precisa de um complemento? Ah, eu preciso de você, querido. Preciso de água, tá vendo? Eu gosto. Você gosta de quê? Eu gosto de chocolate, eu gosto de viver. Não é assim? Eu quero. O que você quer? Nesse momento eu queria uma xícara de café com pão. Então vejam, gente, esses verbos aí, o precisar, o gostar, o querer, todos eles pedem um complemento. Então eles são verbos transitivos, eles pedem complemento. Esse complemento, gente, pode aparecer ligado ao verbo por meio de preposição ou sem preposição. Então ele pode ser um complemento direto ou indireto. O complemento direto é quando não temos a preposição, tá gente? Não tem. Já o indireto tem. Vou dar o exemplo de novo. Eu preciso. Preciso de quê? Olha a preposiçãozinha de aí aparecendo. Apareceu de? Preposição. Preciso de quê? Preciso de vocês, alunos. Então esse complemento aí, ele se liga ao verbo por meio da preposição. É um objeto direto. Logo o verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Mas se eu digo eu quero, aí você pergunta, você quer o quê, Isabel? Eu quero a sala de aula de volta. Eu quero meus alunos. Percebam que o verbo querer, eu complemento, se liga diretamente a ele, sem o auxílio de preposição. Quero os meus alunos. Os aí é artigo. Quero uma xícara de café. Esse um aí é numeral. Não aparece. Quero você. Olha, gente, não aparece a preposição. Então o verbo querer é um verbo transitivo direto. Tranquilo pra vocês? Então a partícula passivadora, ela só funciona quando o verbo está na voz passiva. E verbo na voz passiva, ele sempre, sempre é verbo transitivo direto. Neste caso, o que acontece? O verbo concordará com o sujeito passivo. A pessoa que sofreu a ação. O verbo vai concordar com ele. A pessoa, a coisa ou o objeto. Por exemplo, vende-se casa. Olha aqui o verbo vender. Quem vende, vende algo, vende alguma coisa. Vende o quê? A casa. Então a casa é o sujeito do verbo vender. Eu posso dizer, a casa foi vendida. A casa está sendo vendida. Não é assim? Então a casa aqui é o sujeito do verbo vender. O si que aparece aqui é partícula passivadora. Por quê? Porque casa é o meu sujeito e está sofrendo a ação verbal. O que está sendo vendido? É a casa. Então a casa está sofrendo a ação verbal. O meu si aqui é partícula passivadora. Logo, neste caso, o verbo vender concorda com quem? Com o sujeito passivo. Concorda com casa. É por isso que às vezes a gente vê essa frasezinha assim. Vendem-se casas. Aí você fica, vendem-se casas. Estranho, não é? Não, não é estranho. Porque casas é o meu sujeito passivo. O que está sendo vendido? As casas. As casas são vendidas. Então, é o meu sujeito passivo. Logo, o verbo vai concordar com ele. Casas está no singular, o verbo fica no singular. Casas está no plural, o verbo fica no plural. Então, vejam bem. A partícula passivadora, ela só acontece com o verbo na voz passiva. Esse verbo é sempre um verbo transitivo direto. E ele vai sempre o que? Concordar com o sujeito passivo. O sujeito que está sofrendo a ação verbal. Tranquilo para vocês? Vamos ver o próximo caso? Concordância verbal. Houve ou houveram? O verbo haver é um verbozinho que merece a nossa atenção especial. Vamos falar dele? Vou chamar a atenção de vocês agora para os verbos impessoais. Primeiro, vou explicar para vocês o que são verbos impessoais. A palavrinha pessoa está relacionada às pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira pessoa. No singular, eu, tu, ele, ela. No plural, nós, vós, eles, elas. Ou seja, os verbos são conjugados nessas três pessoas do discurso. Seja no singular ou seja no plural. O que acontece? Essa partícula aqui, o in, ele é negativo. Ele é não. Então, é não pessoal. Tranquilo? Quero dizer, então, o verbo impessoal é aquele que não pode ser conjugado nessas pessoas do discurso. O que acontece? Os verbos impessoais, eles sempre ficam na terceira pessoa do singular. Eles podem até sofrer flexão de tempo, pode ser no presente, no passado, no futuro, mas eles não sofrem flexão de pessoas. Primeira, segunda e terceira. Tranquilo? E quem são esses verbos impessoais? Vamos conhecer? São aqueles que indicam o fenômeno da natureza. Todos os verbos que indicam o fenômeno da natureza, eles são impessoais. Eles não podem ser conjugados nas pessoas do discurso. Logo, eles sempre vão ficar na terceira pessoa do singular. Vamos ver o exemplo? Relampejou a noite toda. Observem que o verbo relampejou aqui, ó, está na terceira pessoa do singular. Porque relampejar é um verbo impessoal. Tranquilo? Um outro verbo impessoal é o verbo haver. Quando tiver o sentido de existir, verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e ele fica na terceira pessoa do singular. Por exemplo, havia sérios problemas na cidade. O que é que havia sérios problemas? Observe que o sujeito de sérios problemas está no plural. Porém, o verbo haver permanece no singular. Por quê? Porque aquilo é impessoal. Também, outro caso que tem que chamar atenção é o verbo haver e fazer. Quando indicam tempo. Neste caso, eles também são impessoais e eles também vão ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, há meses não vejo. Observe que meses está no plural. Porém, o verbo haver vai permanecer no singular, terceira pessoa. Porque ele está aqui no sentido de tempo. Ele é impessoal. Faz dois anos que não tiro férias. Observe que dois aqui é um numeral que traz a ideia de plural. Porém, o verbo fazer aqui está trazendo a ideia de tempo. Logo, ele fica impessoal. Fazia quinze anos que ele havia parado de estudar. É o mesmo caso. Quinze anos é um numeral que traz a ideia de plural. Porém, o fazer, ele fica na terceira pessoa do singular. Porque ele traz essa ideia de tempo. Tranquilo? Atenção. Prestem muita atenção agora. Nas locuções verbais, o verbo impessoal transmite a sua impessoalidade ao verbo auxiliar. O que é locução verbal? É a junção de dois verbos, não é, gente? Um auxiliar e um principal. Atuando ali juntinho para completar uma ação verbal. Por exemplo, havia certos problemas na cidade. Observe o verbo haver aqui, ó. Sempre na terceira pessoa do plural. Porque tem a ideia de existir, não é? Então, vejam. Vamos transformar agora esse verbo na locução verbal. Deve haver. Observe que o deve aqui, ó. O verbo também fica na terceira pessoa do plural. Porque ele está acompanhando o verbo principal, que é um verbo impessoal. Então, eu tenho o verbo auxiliar e eu tenho um verbo principal. O que acontece? Esse verbo principal, ele é impessoal. Logo, o verbo auxiliar também é impessoal. Se o verbo principal é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. O verbo auxiliar também vai ficar na terceira pessoa do singular. Ainda havia ingressos para o espetáculo de amanhã. O verbo haver de novo aqui, ó. Com sentido de existir, fica na terceira pessoa do singular. Logo, transformando a locução verbal, deve haver. É o mesmo caso. O verbo dever aqui, ó. Ele é o auxiliar. Como o haver é o verbo principal e ele é impessoal, ele fica também impessoal. Ou seja, o verbo impessoal transmite a impessoalidade ao verbo auxiliar. O que acontece? É o erro clássico de nós enquanto falantes. Nós dizemos assim, ainda devem haver ingressos para o espetáculo de amanhã. Porque a gente acha que esse deve aqui vai concordar com ingressos. Não, nunca. O deve está acompanhando o verbo principal, haver, que é um verbo impessoal. Então, ele também fica impessoal. Ele fica na terceira pessoa do singular. Tranquilo? Fazia 15 anos que ele havia parado de estudar. Ótimo, até aqui. Beleza, o verbo fazer aqui indicando o tempo corrido. Terceira pessoa do singular. O que vai acontecer? O erro pega a gente aqui, ó. Né? Fazem. Vais fazer. 15 anos que ele parou de estudar. Vais fazer. Como se pudéssemos mudar aí. Não pode, gente. Porque o fazer aqui está dando ideia de tempo. Ele é impessoal. Fica na terceira pessoa do singular. Logo, vai, que é o verbo auxiliar. Vai pegar, digamos assim, vai herdar essa impessoalidade. Faz alguns dias que ele esteve aqui. Olha o verbo fazer aqui indicando o tempo. Novamente, ele é impessoal. Fica na terceira pessoa do singular. Está fazendo alguns dias que ele esteve aqui. Qual é o erro aqui, gente? Que nós costumamos, enquanto falantes, fazer. Estão fazendo alguns dias que ele esteve aqui. Observe o verbo fazer aqui, ó. Fazendo alguns dias. Trazendo a ideia de tempo. Logo, ele é impessoal. O verbo auxiliar também será impessoal. Então, vai ficar na terceira pessoa do singular. Verbo auxiliar. Acompanhando um verbo principal que é impessoal, ele também vai ser impessoal. Porque ele herda essa impessoalidade do verbo principal. Mais um casinho específico para nós aqui. Concordância com o verbo ser. O verbo ser é o cara. A gente tem que pegar aqui, estudar a fundo, para nunca mais errar. O que acontece? Quando, em predicados nominais, o sujeito for nos pronomes. Tudo, nada, isto, isso, aquilo. O verbo ser e o verbo parecer, porque essa regrinha serve para os dois, concordarão com o predicativo. O que é o predicativo? O predicativo não é uma qualidade que atribua ao sujeito? Então, vejam. Se eu tenho o meu sujeito, é um desses pronomes, o tudo, nada, o aquilo. O verbo vai concordar com o predicativo. A palavra que se refere ao sujeito. E não com o sujeito. Isabel, não entendi. Vamos ver o exemplo? Olha aqui para o exemplo. Tudo são flores. O que são flores? Tudo. Então, tudo é o meu sujeito. Cadê o verbo? O verbo é o verbo ser. Está flexionado, está a ação. Por quê? Porque eu tenho aqui flores. Tudo são flores. Então, flores se refere a esse sujeito. Tudo flores. Tranquilo para vocês? Então, flores é um predicativo. Logo, o verbo ser vai concordar com ele. E não com o sujeito. Quando o verbo ser, quando o sujeito for representado por um desses pronomes, tudo, nada, isto, isso ou aquilo, o verbo ser, concorda com o predicativo. A pessoa que se refere ao sujeito. E não com o sujeito. Então, são. Porque flores está no plural. Se flores estivessem no singular, vamos supor assim, Tudo é flor. Tranquilo? Tudo são flores porque flores estão no plural. Aquilo parecem ilusões. O que parece ilusões? Aquilo. Então, aquilo é meu sujeito. O verbo parecer, ele vai se flexionar, ele vai para o plural. Por quê? Para concordar com o predicativo. Ilusões. Ilusões se referem a quem? Ilusões se referem ao sujeito. Aquilo. Aquilo. Ilusões. Tranquilo para vocês? O que acontece? Se aqui fosse ilusão, o parecer seria assim. Aquilo parece ilusão. Como é ilusões, aquilo parece ilusões. Concordando com ele. Tranquilo? Então, o verbo parecer e o verbo ser vão concordar com o predicativo. E não com o sujeito. Desde que esse sujeito seja tudo, nada, isto, isso, aquilo. Outro ponto de atenção é o uso do verbo ser, né? Aqui, nesse caso em específico. O verbo ser concordará com o predicativo. Ou seja, o predicativo é a pessoa que se refere ao sujeito. Quando o sujeito for os pronomes interrogativos que ou quem. É igual o exemplo anterior, tá? O verbo vai concordar com o predicativo. Então, se o meu sujeito é o pronome interrogativo que ou quem, o verbo vai concordar com o predicativo e não com esse sujeito. Que são gametas? O sujeito da oração, pronome interrogativo que. Que, gametas. Gametas é um predicativo desse sujeito, tá bom? Gametas está no plural, logo o verbo ser fica no plural concordando com gametas. Quem foram os escolhidos? Observem, quem é o meu sujeito. O verbo ser foram, vai para o plural concordando com quem? Com o predicativo, os escolhidos, quem, entendeu? Então, observem que esse verbo aqui, os foram, concordam com os escolhidos. Se ao invés de escolhidos, eu tivesse escolhido, eu diria assim, quem foi o escolhido. O verbo estaria concordando com o escolhido, tá bom? E não com o sujeito, que é o pronome interrogativo. Então, o verbo ser, quando tiver em uma oração, que o sujeito da oração for o pronome interrogativo que ou quem, o verbo ser vai concordar com o predicativo, o nome que se refere a esses pronomes, e não com o pronome, tá bom? Outro casinho que temos que prestar atenção ainda com relação ao verbo ser, é quando estiver indicando horas, indicação de horas, tempo e distância. Neste caso, concordando-se, será feito com a expressão numérica. Então, assim, eu tenho uma frase que aparece a expressão numérica. O verbo ser aí, ó, vai concordar com ele, tá bom? E a indicação de horas, tempos e distâncias. Vejam, são nove horas. São nove horas. Observe que o verbo ser aqui, ó, está concordando com nove, que é uma expressão numérica que traz a ideia de numeral. A maioria das pessoas acha que está concordando com horas, mas não é, gente. Essa concordância aqui, ela não existe, tá? É errado, erradíssimo. A concordância aqui, ela é sempre com o numeral, tá bom? É uma hora. Ah, esse é aqui está concordando com a palavrinha uma hora. Mentira, gente. Mais uma vez, errado, erradíssimo. O ezinho aqui, ele está concordando com o nosso numeral, que é uma, que traz uma ideia de singular. Logo, o verbo fica no singular, tá bom? Até São Paulo, são dois dias, trazendo a ideia aí de tempo. Observe, são dois dias. O c aqui, ó, está no plural, concordando com o numeral 2, que traz a ideia de plural. Daqui até a feira, é um quilômetro. O verbo ser, aqui concordando com o numeral 1, que traz a ideia de singular. Então, é isso. Em indicação de horas, tempo e distância, o verbo ser concorda sempre com a expressão numérica que ele se refere. Pra fechar o casinho do verbo ser, eu vou trazer um caso pra vocês, tá? Quando se trata de datas, existem dois tipos de concordância. Eu posso aceitar duas. Por quê? Porque subtende-se a palavra dia. Neste caso, o verbo ser, ele tanto pode ficar no singular, como ele pode ir para o plural. Porque subtende-se a palavra dia. Eu posso dizer assim, hoje são 20 de junho, ou eu posso dizer, hoje é 20 de junho. Digamos que eu estou subentendendo essa palavrinha aqui, dia, tá? Hoje é 20 de junho. Eu não preciso dizer a palavra dia, mas é uma concordância aceita, porque subtende-se o uso da palavra dia. Hoje são 20 de junho, hoje é 20 de junho. Mas se eu quiser também usar a palavra dia, normalmente, hoje é dia 20 de junho. Observe-se que eu disse subtende-se, quer dizer o quê? Que a palavra dia pode estar expressa ou não na frase. É 11 de maio. É dia 11 de maio. Dia 11. Dia 12. É 12 de maio. É dia 12 de maio. Eu posso também dizer, são 12 dias de maio. Tranquilo? Aqui, ó, concordando com 12. Aqui, concordando com a palavrinha dia, que subtende-se. Aqui, concordando com a palavrinha dia, que está subentendida. E aqui, concordando com o numeral 20. Tranquilo pra vocês? Então, assim, o verbo ser, quando estiver indicando datas, eu tenho duas possibilidades, duas tipos de concordância. Ele pode ficar no singular, quando eu estiver subentendido aí a palavra dia. Ou ele pode ir para o plural, concordando com o numeral ao qual se refere. Tranquilo? Bem, gente, assim nós chegamos ao final de mais uma aula. Terminamos hoje esse assunto de concordância verbal. Nós já vimos concordância verbal do sujeito simples. Nós já vimos concordância verbal do sujeito composto. Hoje nós vimos a concordância verbal de casos especiais. Finalizamos aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Mas, de qualquer modo, eu aguardo vocês já na sala de WhatsApp para tirar dúvidas comigo. Vamos lá, gente. Interajam, participam, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Tchau e até a próxima.